Ana, aqui no ar, Lucie, por favor, você poderia aprofundar essa exoprofobia? Porque, o que acontece? Algumas vezes eu evito estar olhando no espelho, sei lá qual é o motivo, não estou bem comigo. Então, eu queria saber a origem desta, penso que eu não vou considerar a minha atuação como fobia, penso, mas qual é a origem dessa questão? Olha, a questão das fobias, de uma forma geral, elas têm várias causas, e isso depende muito da questão da vivência pessoal de cada um. Há algumas questões que a gente pode pensar em hipóteses, né, do medo de se olhar frente a frente ao espelho, né? A gente pode pensar em hipóteses de dificuldade da visualização da real imagem, daquilo que de fato ela vai entrar em confronto com o que ela pensa que possa ser e com o que ela é de fato. A gente pode pensar o seguinte, uma pessoa que tem a dificuldade para se olhar no espelho, né, do ponto de vista físico, somático, ela pode ter algumas dificuldades somáticas que ela não consegue nem observar, que ela não consegue nem ver, ela tem até repulsa disso. E a gente pensa, se a pessoa possa ter dificuldade de se olhar no espelho, em algumas hipóteses, como é que ela tem essa facilidade ou não de realmente se olhar intraconsciencialmente? Como é que ela pode se dissecar intraconsciencialmente? Então, até na consciencioterapia, a gente tem às vezes algumas técnicas, né, da pessoa se enfrentar olhando no espelho. Até já foi se pensado em um laboratório que fosse todo espelhado, é a pessoa com ela mesma. Como é que ela fica frente a frente com ela mesma? A gente tem um laboratório de serenário que a pessoa é frente a frente com ela mesma por três dias, sem espelho. Mas como é que é ela com o espelho? Um dia? Dois dias? Qual que é a dificuldade que ela possa ter em se perceber fisicamente? Vamos extrapolar isso para o nível intraconsciencial, né? Então, eu vejo, Lucie, que tem várias possibilidades para a gente pensar. E cada caso é um caso, né?